Sando Bessa, apaixonando os corações Hoje a noite eu quero muito te encontrar Passei a semana sozinho pensando em você Louco de saudade, vou seguir meu coração Preciso te ver, namorar com você Paro no meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Pulsindo duas vezes a chamar a sua atenção Preciso te ver, namorar com você Amor no carro, sentindo todo o seu perfume A lua vem com vagalume Iluminando eu e você Amor no carro, carinho que não é pecado O vidro todo embaçado O seu nome escrito outra vez Paro no meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Pulsindo duas vezes a chamar a sua atenção Preciso te ver, namorar com você Amor no carro, sentindo todo o seu perfume A lua vem com vagalume A lua vem com vagalume Iluminando eu e você Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado No vidro todo embaçado O seu nome escrito outra vez Amor no carro, carinho que não é pecado Amor no carro, carinho que não é pecado A lua vem com vagalume A lua vem com vagalume O seu nome escrito outra vez Amor no carro, carinho que não é pecado O seu nome escrito outra vez O seu nome escrito outra vez Alguma coisa está me dizendo E você tá me querendo como eu te quero Se estiver certa a minha intuição Vai rolar uma paixão do jeito que eu espero Eu quero te namorar, quero sair pra jantar A luz de velas e tomar um vinho Depois brindar nosso amor Quero sentir seu calor E amanhecer sentindo seus carinhos Eu já fantasiei Mas a primeira vez é coisa de cinema Pra dar valor a noite pode ser pequena A gente estica o tempo e vai até as dez Amanhã eu não vou trabalhar E hoje eu tô por conta da felicidade Prazer em conhecer minha cara a metade Além de te amar demais eu sou seu fã Alguma coisa está me dizendo E você tá me querendo como eu te quero Se estiver certa a minha intuição Vai rolar uma paixão do jeito que eu espero Eu quero te namorar, quero sair pra jantar A luz de velas e tomar um vinho Depois brindar nosso amor Quero sentir seu calor E amanhecer sentindo seus carinhos Eu já fantasiei Mas a primeira vez é coisa de cinema Pra dar valor a noite pode ser pequena A gente estica o tempo e vai até as dez Amanhã eu não vou trabalhar E hoje eu tô por conta da felicidade Prazer em conhecer minha cara a metade Além de te amar demais eu sou seu fã Além de te amar demais eu sou seu fã A rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Quinta-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade De pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira é muito pior Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar Eu desejo de novo em meu peito acende a vontade De pegar o telefone De pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se amar, se ama Se amar, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar A casa E um olhar nervoso Perfume gostoso Um sorriso maroto Andar de sedutora E se eu te pego Te dou muito amor Ela tá de olho e desejando, eu sei, eu mandei um sinal Eu vou pegar você fora no cantinho pra gente se amar Fazer besteirinhas, a luz do luar Dentro do meu carro, a gente se amando sem pressa Eu ouvindo no rádio, o som de Sandro Bessa Um vidro embaçado, ninguém pode espiar Pra gente se amar E numa rocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, você vai querer voltar Pra dentro do meu carro, pra gente se amar Pra gente se amar Sandro Bessa, apaixonando os corações Quenta coração chorar Ela tá de olho e desejando, eu sei, eu mandei um sinal Eu vou pegar você fora no cantinho pra gente se amar Fazer besteirinhas, a luz do luar Dentro do meu carro, a gente se amando sem pressa Eu ouvindo no rádio, o som de Sandro Bessa Um vidro embaçado, ninguém pode espiar A gente se amar E numa rocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, você vai querer voltar Pra dentro do meu carro, pra gente se amar Dentro do meu carro, a gente se amando sem pressa E ouvindo no rádio, o som de Sandro Bessa Um vidro embaçado, ninguém pode espiar A gente se amar E numa rocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, você vai querer voltar Pra dentro do meu carro, pra gente se amar Pra gente se amar Não briga com meus sentimentos assim, desse jeito Não vê que o meu coração só quer te amar Às vezes você me destrazes, me machuca Não sei se você tá brincando ou só quer me provocar Você só diz que me ama, na presença de alguém Mas quando a gente está só, eu pergunto e você cala Preciso entender o seu amor A sua maneira, o seu jeito de amar Quero saber se você me ama Por que você não quer me falar Preciso entender o seu amor A sua maneira, o seu jeito de amar Quero saber se você me ama Por que você não quer me falar A sua maneira, o seu jeito de amar A sua maneira, o seu jeito de amar Não briga com meus sentimentos assim, desse jeito Não vê que o meu coração só quer te amar Não vê que o meu coração, o seu jeito de amar As vezes você me destrazes, me machuca Não vê que o meu coração, o seu jeito de amar Não sei se você tá brincando ou só quer me provocar Você só diz que me ama, na presença de alguém Mas quando a gente está só, eu pergunto e você cala Preciso entender o seu amor Preciso entender o seu amor A sua maneira, o seu jeito de amar Quero saber se você me ama Por que você não quer me falar Preciso entender o seu amor A sua maneira, o seu jeito de amar Quero saber se você me ama Por que você não quer me falar Preciso entender o seu amor A sua maneira, o seu jeito de amar Quero saber se você me ama Por que você não quer me falar Sandra Bessa, apaixonando os corações Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão Mas você é o que eu mais precisava pro meu coração Eu andava me acostumando a viver com a solidão Com você veio a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou insensatez, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes andei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Se é loucura ou insensatez, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes andei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes andei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça um outro cara Na fila de um banco Com tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Vou noventa viúva Sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorado no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça um outro cara Na fila de um banco Com tal de Fernando Um lance Assim Sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Te esperando Nem que já esteja Nem que já esteja Eu vou estar Te esperando Te esperando Sandra Messa Sem mais emoção Ficou calada E nem me diz Bom dia Seus olhos são tão tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Tocou seu coração Deixando a minha vida triste Sem direção Espera Não puxa E conta o que aconteceu Quem planou o esquilo em seu caminho Não fui erro Não fui erro Espera Não puxa Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você A solidão Apaixonando os corações Sandro Messa Seus olhos são tão tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Tocou seu coração Deixando a minha vida triste Sem direção Espera Não puxa E conta o que aconteceu Quem planou o esquilo em seu caminho Não fui erro Não fui erro Espera Não puxa Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você Me ajude a não perder você Na solidão Espera Não puxa Me conta o que aconteceu Quem planou o esquilo em seu caminho Não fui erro Não fui erro Espera Não puxa Espera Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você Na solidão Me ajude a não perder você Na solidão Me ajude a não perder você Na solidão Meu amor Estou Tão sozinho Não consigo encontrar Nada que me faça Sentir melhor Só o sonho Só o sonho Vivo Na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis E me amou Mas meu mundo Não teve mais Nenhum segundo Sequer de paz E nesse jogo Eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor Trangou a chave Do seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Meu amor Estou Tão sozinho Não consigo encontrar Nada que me faça Sentir melhor Não Só o sonho Vivo Na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis E me amou Mas meu mundo Não teve mais Nenhum segundo Sequer de paz E nesse jogo Eu perdi demais E nesse jogo Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor Trangou a chave Do seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Oh, 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 oh Ai, abre coração, vem me fazer feliz, ai, abre coração, vem me fazer feliz, ai, abre coração, vem me fazer feliz. Santo Messa, apaixonamos corações. Tô brincando, falado, cidade inteira já tá comentando, menina, tome cuidado com o que cê tá falando. Eu já tô vacinado, cuidado com o que cê vai falar de mim, pode chamar de coitado, mas não foi bem assim. Eu nunca fui seu namorado, só pode tá louca, você nunca foi dona do meu coração. Tá tudo errado, foi só um beijo na boca, pra você foi romance, mas pra mim foi tudo curtição. Foi mexer comigo agora, toma, 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 meu coração tá liberado e nunca foi de uma só dona. Foi mexer comigo, toma, toma, toma o seu, foi só um lance, passa tempo, acabou, me perdeu. Foi mexer comigo agora, toma, 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 meu coração tá liberado e nunca foi de uma só dona. Foi mexer comigo, toma, 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 toma o seu, foi só um lance, passa tempo, acabou, me perdeu. Foi mexer comigo, toma, 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 Pode tá louca, você nunca foi dona do meu coração Tá tudo errado, foi só um beijo na boca Pra você foi romance, mas pra mim foi tudo curtição Foi mexer comigo agora, toma, 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 toma Meu coração tá liberado e nunca foi de uma só dona Foi mexer comigo, toma, toma, toma o seu Foi só uma, se passa tempo, acabou, me perdeu Foi mexer comigo agora, toma, 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 toma Meu coração tá liberado e nunca foi de uma só dona Foi mexer comigo, toma, toma, toma o seu Foi só uma, se passa tempo, acabou, me perdeu Sandro Bessa, apaixonando os corações Pintei junto com ela Numa cama de capim, o céu foi testemunha Que ela se empregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela, sobre Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Dois corpos tão ardentes com frescor de hortelã A brisa que passava, se fazia de plençol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade E eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade E eu tanto preciso Sando Bessa, apaixonando os corações Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Dois corpos tão ardentes com frescor de hortelã A brisa que passava, se fazia de plençol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade E eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade O encontro da felicidade E eu tanto preciso O encontro da felicidade Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade Aguenta coração, Sandro Mesa, apaixonando os corações Quer acabar comigo, mudar minha vida, quer me enlouquecer Esse amor bandido faz meu coração escravo de você Quer me ver na rua pagando pedágio, quer me sufocar Nosso amor virou um manchete voado, conversa de paz Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo Em cada copo virado, é fogo cruzado, solidão por perto Pare agora, dá um tempo, não aguento, eu quero respirar Pare agora, não pirraça, não tem graça, só me machucar Sandro Mesa, apaixonando os corações Ê, paixão! Quer me ver na rua pagando pedágio, quer me sufocar Nosso amor virou um manchete voado, conversa de paz Agora aprendi a beber pra tentar te esquecer, mas não tem dado certo Em cada copo virado, é fogo cruzado, solidão por perto Pare agora, dá um tempo, não aguento, não aguento, eu quero respirar Pare agora, não pirraça, não tem graça, só me machucar Pare agora, não pirraça, não tem graça, só me machucar Chora, coração chora! Sandro Mesa, apaixonando os corações Você veio inteira, veio como o dia, livre como o vento Numa tarde fria, com um olhar brilhante Brilho de diamante, com um coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens Da minha solidão, e eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que ser, um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar E amar Simplesmente Você veio inteira, veio como o dia, livre como o vento Numa tarde fria, com um olhar brilhante Brilho de diamante, com um coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens Da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que ser, um ser amor Amar alguém Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Mária, Mária, Simplesmente Hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você disse eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais ignorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça o preço do que já fiz por você Eu pago pra ver Amara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Amara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença foi bem já que eu sei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais ignorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Convido que ele faça o preço do que já fiz por você Eu pago pra ver Amara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Amara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença foi bem já que eu sei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Amara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Amara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença foi bem já que eu sei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Sandro Bessa, apaixonando os corações Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais o seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me pego em suas mãos E peço a Deus uma oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz puçar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Quero você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Então devolva o seu amor Agora Vim aqui te perguntar Não preciso mais o seu amor Não preciso mais o seu talvez Pelo adeus uma oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz puçar o coração Que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura E meu desejo Quero você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pense em tudo o que foi bom Eu te fecho o coração E implora Te prometo E te faço O meu eterno amor Agora Santo Bessa Apaixonando os corações Brilha no céu De novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz Seu olhar Paira no tempo Um sonho Perdido E a gente Só pensa em de novo Encontrar Solto o meu grito Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Meu corpo suave De hotel Uma estrela Liga no céu De novo Uma estrela Liga no céu de novo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo Encontrar Solto o meu grito Solto o meu grito Seu nome ao vento E fico voando Do meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Meu corpo suave De hotel Solto o meu grito Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Meu corpo suave De hotel Sando Bessa Apaixonando os corações Sandro Bessa Apaixonando os corações Eu hoje perguntei Para o meu coração Se ele te esqueceu Ainda pensa em você Tão claramente ele Sem pensar me respondeu Que pulsa diferente Desde que te conheceu Ainda conversando Ainda conversando Eu tentei lhe explicar Que estou fazendo tudo Para ver você voltar Que os nossos bons momentos Poderão se repetir É só você parar E eu te amo E esse coração Só quero você Fica tão contente Quando vê Você se aproximar de mim E vou gritando Até você ouvir A minha voz Até você pensar Um pouco em nós Até você Meu bem Voltar pra mim Oh coração Jornal Sandro Bessa Apaixonando os corações Ainda conversando Eu tentei lhe explicar Estou fazendo tudo Para ver você voltar E os nossos bons momentos Poderão se repetir É só você parar E refletir E eu te amo E esse coração Só quero você Fica tão contente Quando vê Você se aproximar De mim E vou gritando Até você ouvir A minha voz Até você pensar Um pouco em nós Até você Meu bem Voltar pra mim Te amo E esse coração Só quero você Fica tão contente Quando vê Você se aproximar De mim E vou gritando Até você ouvir A minha voz Até você pensar Um pouco em nós Até você Meu bem Voltar pra mim Te amo Te amo O ouro do sol O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar O teu céu Na linha Dizer E nessas frases Tem um pouco de nós E não deixamos O agora Pra depois Quando te vejo Eu me sinto Tão completo Por onde eu vou E nesses braços Tô tentando Desperver E mil palavras É tão pouco Pra dizer Que o sentimento Muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo O destino O destino Escreveu Com letras Douradas Você e eu Há quanto tempo Eu esperava Encontrar alguém Assim Que se encaixasse Bem nos planos Que um dia Fiz Pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases Tem um pouco De nós dois E não deixamos O agora Pra depois Quando te vejo Eu me sinto Tão completo Por onde eu vou E nesses braços Tô tentando Desperver Que mil palavras É tão pouco Pra dizer Que o sentimento Muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nessas frases Tem um pouco De nós dois E não deixamos O agora Pra depois Quando te vejo Eu me sinto Tão completo Por onde eu vou E nesses braços Tô tentando Desperver Que mil palavras É tão pouco Pra dizer Que o sentimento Muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Tô tentando Tô tentando E não deixamos